Alô amigo churrasqueiro, você conhece bananinha? Não é essa bananinha aqui não, é um corte que sai do contra filé, muito saboroso, prático para você churrasquear, de entrada para o seu churrasco, principalmente quando o esganado do cunhado está rodeando lá. Mas você pode dando banana para ele enquanto isso? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já faz um estiragosto aí para o teu churrasco, ou já vai logo metendo a churrasqueira no braseiro? Churrasqueira no braseiro, vai tomar no churrasco, errei. Você faz um estiragosto de entrada para o seu churrasco, ou já vai logo metendo a picanha no braseiro? Faz um comentário aí para a gente descobrir. A bananinha é um corte que sai entre os ossos do contra filé, próximo à costela. Então ela agrega tanto o sabor do contra, como o da costela, facílimo de churrasquear. Salpica sal por toda ela, que prazer, que espetáculo, pimenta do reino. Eu gosto de pimenta do reino, que dá um sabor. Olha que bacana como é, porque que ela é chamada de bananinha? Ela tem o formato, tem o formato da banana aí, temperadinha e braseiro nela. Eu vou churrasquear, no meu grill up, da grill landing. Essa churrasqueira, é muito prática, que você pode regular a altura do braseiro. Quem não tem desculpa, serrar no teu churrasco. Cheadão, olha. Eu estou churrasqueando aqui, braseiro forte, 20 cm da brasa. Já já eu vou virar, e levantar, e deixar ela acabar de chegar. O acompanhamento, é macarrão mediterrâneo. Macarrão mediterrâneo, é o senhor acompanhamento para o seu churrasco. Você pode servir até de entrada, que ele é muito prático, olha. Olha só, a gamela da minha sogra. Ela é com buca bacana, que ela me emprestou. Você vai cozinhar, macarrão al dente. Esse aqui que eu estou usando, é o fuzile. Não, caracol. Esse aqui que eu estou usando, é o caracol, mas você pode usar o fuzile, qualquer macarrão. Reserva, e vamos picando os ingredientes. E misturar tudo, e vai ser aquele trabalhão. Pega pepino japonês, corta ele assim, olha. E você não precisa tirar a casca, que ela é crocante, olha. Corta assim, palitinhos, olha. Ei, estou sentindo um cheirão ali. Dá na hora de virar a nossa bananinha. Olha aqui, olha que beleza. Hora certinha. Vira todas as bananinhas nossas aqui. E vou continuar, nosso macarrão mediterrâneo. Olha como é bacana, você ter um bom equipamento na sua área. Gourmet. Eu estou aqui, separando os ingredientes, para o macarrão mediterrâneo. Você pega com tranquilidade. Bota aqui, braseiro médio ou fraco, para acabar de chegar. Porque ela já está praticamente pronta. Espalha aqui, por todo o nosso macarrão. Azeitonas, pode ser qualquer azeitona, mas essa aqui fica um espetáculo. Olha que coisa mais linda. Cebola roxa em rodelas. Olha que lindo. Você pode pegar, olha. Tomatinho e cereja, corta ele só ao meio assim, olha. Se quiser colocar ele inteiro, tem uns pequenininhos bonitinhos, que fica muito charmoso também. Olha que bonito. Aí você faz um molho para acompanhar. Molho é muito simples. Um belo fio de azeite. Pode ser generoso no azeite, dependendo da quantidade de macarrão que você está fazendo. Suco de limão, para dar aquela leve acidez. Mel. Pimenta do reino. Uma pitadinha de sal. Aquele alho frito, picadinho, fica um espetáculo. Misturou, está pronto o nosso molho do macarrão. Aí você vem aqui, mistura ele. Olha isso. E finaliza, com queijo ralado, parmesão. Mas aquele bem fininho. Aí você mistura tudo. Olha que lindo, que fica o nosso macarrão mediterrâneo. Está enchendo a boca d'água aqui, gente do céu. Aí você só faz um acabamento agora. Com esse tomatinho e cereja inteiro, só para dar aquele colorido. Eu sei que tem muita gente aí, que tem dificuldade de comprar carne para churrasco, uma carne de qualidade. Nós aqui do Churrasqueadas, preocupados e sabendo disso, nós criamos o Clube da Carne Churrasqueadas. O que é o Clube da Carne Churrasqueadas? É um clube de assinatura, que você recebe as carnes aí na sua casa. Mas é lógico, carne de qualidade. Todo mês, nós aqui do Churrasqueadas, vamos selecionar cortes diferentes. Enviar direto aí para a tua casa, para você fazer aquelas churrasqueadas com qualidade. Em breve, a gente vai lançar esse serviço. Agora é ir lá buscar as bananinhas e tchape nos dois. Cheirão de paixão. Nossa! Olha, olha, olha. Coisa mais linda desse mundo. Pego aqui, olha, o macarrão mediterrâneo. Olha que lindo. Nossa, que espetáculo. Olha, olha a suculência dessa carne. Olha o ponto perfeito que ela está. É irresistível. Você que gosta de churrasco? Eu montei um e-book com 30 receitas que você mais gostou. Entra lá, cursoschurrasqueadas.com.br e baixa lá. É de grátis. 30 receitas de uma vez só, totalmente grátis para você. Bananinha, cortadinha, macarrão e tchape nele. Bom! Muito bom! Caramba! Que que é isso? Que que é isso? O frescor do macarrão. Com esse sabor irresistível da bananinha. É uma churrasqueada perfeita, completaça. Eu quero fazer um agradecimento especial aos moderadores do grupo churrasqueadas. Lá no grupo do Facebook, nós temos mais de 500 mil usuários, que postam suas fotos, suas receitas. E os moderadores do grupo churrasqueadas, é que administram essas receitas lá do Facebook, desses usuários maravilhosos. Olha só que bacana, algum deles nos enviaram algumas receitas. Dá só uma conferida aí, um espetáculo! Meu nome é Rogério, eu falo da cidade de Iguaína, aqui no Paraná, né? Eu vou fazer aqui uma especialidade, uma das minhas especialidades, né? Que eu acho que é um porco paraguaio. Eu tô usando aqui uma panceta, tá? Então eu vou usar aqui pra vocês um dry rub do grupo churrasqueadas, tá lá no site, é só vocês entrarem lá. É um tempero completo, tá? Qualquer um que vocês tiverem aí, desde que não tenha pimenta. Suco de um limão. E um lemon pepper. A panceta já tá na churrasqueira e ela ficou marinando de ontem pra hoje, tá bom? A gente cozinhou a mandioca, a gente deixou ela numa textura de purê, tá bom? Bem cozidinha. E a gente fritou um bacon, pra deixar bem crocadizinho por cima. Uma mussarela e cebolinha verde. E um pote de requeijão. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar tudo depois, fazer o recheio e eu volto daqui a pouco pra mostrar pra vocês como é que foi o resultado, tá bom? Gente do céu! Vocês precisam de bem! Olha isso aqui! Meu Deus! E aí, Arthur? Prova aí, você vai ser o primeiro. Deixa eu ver se tá bom esse negócio aqui. Tá bom, Arthur? Olha, gente! Tá bom! Não vai ser que bom! Perfeito! Fabiano aqui de Carlópolis, Paraná. Fiz um churrasco aqui. um contra-filé. Minha especialidade aqui no meio da família, dos amigos aqui. Aí eu já dei uma incrementada nele. Pus um purê de mandioca nele aqui, um dry rub. E vamos ver como é que ficou aqui. Peguei o contra, sal grosso, purêzinho de mandioca e o dry rub. Vamos experimentar aqui. Vamos experimentar aqui. Bom! Muito bom! Abração pra vocês, galera! Eu sou o Carlos Rafael Sushodola, aqui de Prudentópolis, no Paraná. Terra das Cachoeiras Gigantes. E hoje eu reuni a família aí pra fazer um assado que eu aprendi aí no teu canal. Vamos mostrar o que que é o nosso assado. Panceta Pururuca. Essa receita eu aprendi lá no canal do Zé Almir. E pra quem quiser saber como é que eu fiz, eu fiz o seguinte. Eu temperei ela com sal, pimenta, alho, limão, shoyu, uma mistura de temperos aí. E pra ela ficar pururucada desse tipo, eu furei ela com a faca. Ela tá estourando aqui. Eu enchi de furinho com a faca na parte do couro. E na hora de assar, eu coloquei na parte bem alta aqui da churrasqueira. E, junto pra acompanhar, uma farofinha de pinhão, nossa castanha regional aí. Corta no meio. Vamos lidar. Mostra aí como é que ficou. Show de bola, né, pessoal? Valeu! Muito obrigado, canal de churrasqueiras. Até mais e abraço! Zé Almir, hoje a gente vai fazer uma receita de picanha com manteiga de alho. Vamos cortar ela aqui, ó. Três dedinhos, tá? Aí a gente vai pegar aquele espeto geratório. Vamos colocar ele aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Vamos passar a nossa manteiga com alho. Manteiga, sal e azeite. E alho, lógico. E alho. Vem cá, Yasmin, ajuda a nós! Vamos lá com o ajudante. Brasileiro. 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 Vamos lá, galera. Vamos colocar lá. E galera, olha aqui. Aqui é trabalhão, hein, cunhado? Ó. Jesus. Olha isso, cunhado. Olha isso, cunhado. Nossa senhora, cunhado. Hum. Hum. Bom. Muito bom, galera. Valeu, valeu, valeu. Até mais. De poste de caldo dos menagerais, hein. Tamo junto. Valeu churrasqueadas. Obrigado. Muito obrigado a todos os moderadores do grupo churrasqueadas. Boa churrasqueada a todos! Porque, sabia que, ó. Raladinha. Não, raladinha não. Raladinha não. Raladinha não. Para dar aquela nuância. É nuância? É nuância, não é cores? Está errado isso aí. Não é nuância. Nuância é cores. Entra lá. Entra lá onde? Mais de 500 mil influenciadores. Igual vou ler. E os moderadores do grupo churrasqueiro. É isso mesmo? Tomar teu churrasqueiro com o capivara, safado.